tem um alimento ou outro. É realmente o grupo dos alimentos que vão fazer a diferença na hora da alimentação. Em termos do que evitar, você teria alguns grupos que seriam importantes evitar, alguns alimentos específicos? Como é que você enxerga isso do ponto de vista nutricional? Para evitar, acho que a gente pode até citar alguns alimentos mesmo. Porque grupos, a gente vai entrar de novo no ultraprocessado. Que são os alimentos que um dia talvez eles possam ter sido um alimento in natura e aí eles foram manipulados e acrescidos de algumas coisas. Ou um dia eles nem foram sequer um alimento in natura. Então eles sempre foram uma produção de alguma coisa. É um químico, alguma coisa. Então existem, por exemplo, vou dar um exemplo bem perto de todo mundo que já comeu que são aquelas batatas de mercado. Existem muitas daquelas opções que não tem batata. Tipo Pringles? Pringles eu acho que talvez seja batata. Ah, tá, entendi. Eu não tenho tempo que eu não leio uma tabela nacional do Pringles. Mas, por exemplo, o primeiro ingrediente, as tabelas de ingredientes elas são constituídas a partir do ingrediente que mais tem. Então, por exemplo, se eu for comprar um suco, a primeira coisa que tem que ter ali é a polpa da uva, etc. Muitas vezes o que tem primeiro é água ou talvez o que tem a primeira ali é açúcar, né? Dando exemplo do suco. Uma boa dica. Mas quando a gente fala de batata, por exemplo, muitas vezes é farinha de trigo. Cadê a batata? Aí, fécula de batata ou massa de batata vem depois? O que é isso? Será que não é uma batata? Pessoal, a batata que vocês estão comprando aí ela pode não ser batata. Não é uma batata. Então, fiquem cientes. E realmente, como descobrir que o alimento, de fato, é o que você está comprando? É importante ir nos ingredientes? Como quebrar esse quebra-cabrilha? Como desvendar esse quebra-cabrilha? Ler as tabelas nutricionais. E aí a gente entra até e esbarra até em outro ponto da indústria, né? Que são aquelas marcas que escondem o máximo possível. Para você ler um senhor de idade é impossível de conseguir ler um ingrediente. Nem precisa de senhor de idade. Eu mesmo enxergo muito bem. Então, vou precisar dar bastante atenção ali. São aquelas tabelinhas com um escrito bem pequeno ou algumas marcas que vendem em caixa e nem disponibilizam nas unidades menores ali. Então, é importantíssimo a gente conseguir fazer essa leitura da tabela porque aí a gente consegue identificar o que é o alimento ultraprocessado também. Mas, de uma forma geral, é fugir dessas opções. São as opções que não tem um alimento, nem perto de um alimento in natura ali. O mais perto, talvez, tenha só o cheiro, assim. Isso seria, por exemplo, salsicha, presunto? Esses embutidos entram nesse grupo de ultraprocessados? Sim, entra sim, Pedro. Até porque eu sempre pergunto, né? Histórico, anamnese, assim. O que a pessoa está falando? O que ela gosta de comer? Qual é a sua predileta? Aí a pessoa fala salsicha. Eu falo, você acha que a salsicha se aproxima mais de qual carne? Porque quando a gente fala de grupos alimentares, ah, mas eu posso comer presunto? Essa é a clássica. Ah, mas pode ser presunto? Aí eu falo, você acha que a gente consegue substituir, às vezes, um frango, se a pessoa, né, come ao nível ali, um frango por um presunto? Você acha que eles têm a mesma equivalência de nutrientes? Eu posso trocar um pelo outro? Ai, não, né? Ele nem tem gosto de carne, né? E eu falo, pois é, está muito distante de ser uma carne. Um dia ele foi uma carne, talvez, um dia ele foi uma carne, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, então, é assim, é bom banir realmente, por exemplo, os embutidos, algo que nutricionalmente não te acrescenta em nada. É isso que a gente está falando, basicamente. É, nutricionalmente não acrescenta em nada. E aí a gente entra num ponto, gente, que constitui o conceito do saudável também. Porque o saudável nem sempre ele é ter, de fato, uma alimentação full time do mais saudável possível da vida. Às vezes, porque comer, a nutrição, ele é um ato social. Então, a gente come quando a gente está feliz, a gente come quando a gente está feliz, a gente come para comemorar, a gente come, a gente está sempre comendo. É sempre um excelente motivo para estar junto. Então, é social. E aí, às vezes, deixar de comer porque só tem aquela opção que tem um alimento ultraprocessado ou julgar a pessoa que está comendo ultraprocessado é aquele momento, aquilo não faz parte da sua vida, aquilo não é parte da sua escolha diária, né? Mas, às vezes, é uma opção. Por que não também? Então, quando a gente fala do banir, excluir, eu brinco sempre com os meus pacientes. Quando a gente... Eu coloco a restrição. Se eu virar agora para você, Camila, como a minha paciente fala, Camila, você não vai mais comer feijão por motivos que eu quero, tá? Sem feijão, para sempre. Talvez você nem goste de feijão. Mas vai me dar vontade. Mas a partir de você falar, putz, moda a hora o feijão, hein? Feijão, na verdade... Agora bateu a vontade. Feijão da minha... Por que isso? O cérebro faz isso com a gente, né? Então, por que vai restringir dessa forma? É um alimento... É a melhor escolha que você pode fazer? Não, não é. Então, tá. Então, vamos para a próxima. Então, pensando no que o meu corpo precisa para melhor funcionar e que possa me fazer bem e que eu gosto, quais as opções que eu tenho? Né? Para que eu não precise, enfim, restringir dessa forma. Porque todas as vezes que a gente... Isso é entendimento gerado. A nutrição tem uma série de estudos. A literatura é riquíssima comprovando isso. Quando a gente vira para um paciente e fala para ele, cheguei, hein? Chocolate agora? Não mais. Putz, vira um desejo, assim. Isso é normal com tudo. Criança. Fala para a criança, não põe o dedo na tomada. Quantas vezes você vai encontrar ela de frente para a tomada, namorando a tomada? Então, por que a gente ainda insiste de restringir, de ter aquela dieta de... Não, isso aqui é impossível. Porque no momento que você for comer aquilo, aquilo vai comer... Você vai comer demasiadamente e vai sair do seu controle e você vai achar que você quer mais e que você, às vezes, nem se importou. Mas entender que é um alimento extremamente químico e que esse excesso de corante, de conservante, de componentes químicos, é de alimentos ultraprocessados, de saborizantes, distanciam você do seu paladar natural, distanciam você de uma prática alimentar sadia, te aproximam de irritantes gástricos, né? De alimentos disfuncionais mesmo, que inclusive, dependendo de qual for o tipo de corante, conservante, a gente já tem uma série de respaldo literário que comprova que pode sim desenvolver algum tipo de câncer específico, que pode fazer o mal-estar, estimular algum gene que não é interessante para desenvolvimento de cânceres ou de outros processos. Então, putz, muito mais legal a gente entender o que está por trás, assim, do que falar não comem, é proibido agora. Então, eu já ouvi um mito que a cada salsicha que você come, você vive menos 15 minutos de vida. Isso, na verdade, não. É, eu ouvi isso aí da cerveja, eu acho. Ai, triste da cerveja. Mas eu acho que é até legal a gente entrar nessa linha, né? A gente é tão acostumado, você vai para uma festa, tem lá cachorro quente, tem batata frita, tem pipoca, enfim, tem pipoca, até eu acho que é uma opção, né? Uma opção boa. Mas quando você chega lá, salgadinho, e aí, assim, você consegue trazer para a gente, você até trouxe alguns, mas quais são os riscos, de fato, que esses alimentos, assim, em excesso, claro, né? Podem trazer para uma dieta, para um ser humano, sabe? O primeiro, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala desses alimentos, mais os processos são esses exemplos que você deu, assim, desses salgadinhos, dos embutidos, que são esses mais comuns, né? Que a gente costuma, é o primeiro ponto que a gente tira, assim. São alimentos que muitas vezes têm uma alta densidade calórica. Então, os alimentos, além de eles terem muitos componentes químicos ali, que estão bem longe de serem componentes saudáveis, eles têm muita caloria. Então, a gente fala, realmente, de um quadro de ganho de peso, que não é interessante, né? Porque é um peso, é uma caloria que você está ganhando vazia ali, que realmente tem só um aporte de alta quantidade de gordura saturada, que é uma gordura produzida a partir de alimentos, da manipulação de gordura animal, que é gordura trans, que é uma gordura produzida a partir de processos químicos também. Enfim, a densidade calórica é muito grande. Então, a gente entra num ponto que é muito comum hoje na sociedade, que é a obesidade, né? Que é realmente muito difícil de lidar e que desenvolve milhares de outras doenças crônicas que também, infelizmente, são muito comuns, como a diabetes, como a hipertensão. E esses alimentos, eles são fontes quase unanimamente de açúcares, né? Que a gente aí está muito próximo do que são os quadros de diabetes, de sódio, né? Porque como que eles vivem tanto tempo numa prateleira? Como que eles, né? Como que os alimentos têm esse sabor tão impossível, né? Que aí a gente esbarra no glutamato monossódico, que é um dos saborizadores mais comuns ali, que dá essa vontade de comer mais e mais sempre. É esse carinha ali, gente, que está dentro dessas tabelinhas nutricionais para a gente ficar de olho dele. Pode ir dele. Vai fugindo dele. Meu menino. Então, esses componentes, eles têm esse tipo de nutriente que, de fato, contribui para a obesidade, contribui para doenças crônicas também, com uso contínuo. Infelizmente, a gente pode chegar nesse tipo de condição, nessa condição clínica, realmente, de uma doença crônica que é muito comum no Brasil. Hoje, infelizmente, nós temos números altíssimos, tanto de obesidade, de sobrepeso, diabetes, hipertensão. Então, ficar muito atento no que hoje a gente encontra nisso, que aí cria-se a síndrome metabólica, que é a junção deles ainda, que ainda é mais comum que um esbarra no outro. Você tem hipertensão, daqui a pouco você realmente desenvolve uma diabetes, porque realmente é uma disfunção. Uma coisa vai levando à outra. Com certeza. E parece que o jogo não está fácil, então. Por um lado, os orgânicos estão caros. Por outro, você vai para todo lugar e tem a pipoca ali que salva, mas tem grande parte... Eu gosto tanto de pipoca. Não tenho ideia. Juro, sim. Mas muito. A pipoca fala que tem licença poética. Pode ser janta, pode. A pipoca pode. Está liberado, hein, pessoal. Essa pergunta é boa para a gente falar. Pipoca é janta? Gente, a pipoca... Por que não? Vamos falar sobre os grupos alimentares aqui. Numa dieta individualizada, por exemplo, a gente entra até no que é a comida confortável. Às vezes, a sua comida confortável é a comida da sua avó, da sua mãe ali. Ela é uma comida que você não vai comer sempre. Não vou comer ela de todas as refeições, mas é uma comida que hoje eu não estou legal. Tudo que eu queria é um bolinho de fubá da minha avó, sabe? E aí, a minha comida confortável faz tempo que ela está top 1 é pipoca. Então, ai, estou estrechada hoje e vai ser pipoca. Aí depois eu penso ali como alcançar os outros nutrientes, né? Então, a minha proteína vai vir aonde? A pipoca, ela entra como energético. Então, o meu construtor vai vir aonde? E aí, eu vou comer uma frutinha ali e fazer alguma coisinha talvez numa salada depois, né? Ou pode refogar uns legumes. Pronto, bati os meus grupos alimentares porque aí eu mantenho a pipoca na janta. Então, respeitar a individualidade. Você é tão especial para a pessoa e entra em um dos pilares para mim do atendimento nutricional e que às vezes, infelizmente, a gente não vê ser comum na prática. Que é o respeito pela pessoa como indivíduo na nutrição. Então, eu sei, eu como nutricionista, sei o que é importante para ela a nível de nutrientes. Mas e o que é importante para ela a nível social? O que é importante para ela a nível emocional? Né? Então, é só falar que não, tira, acabou, não vai mais. Por que ser tão importante para ela? Eu não consigo ajustar isso dentro da rotina dela se o chocolate é tão importante. E eu sei que se eu falar que ela não vai comer a compulsão depois pode ser diferente. Talvez uma compulsão, mas a vontade de comer muito mais vai ser potencializada ali. Vamos colocar o chocolate. Escuta o balde da dieta. É, consigo calcular um chocolate. Vamos ser felizes com o chocolate. Sá? Então, nesse momento, estratégico... Como os 3 quilos de chocolate. Como os seus 3 quilos de chocolate. Não pode. Uma barra por dia. Então, dá para a gente respeitar essa vontade, esse histórico alimentar. Antes de você encontrar uma nutricionista, você já se alimentava ali. Foi o que o Pedro falou no comecinho, né? Todo mundo se alimenta. É um assunto comum a todos. Antes dali, você já se alimentava. Antes de você pensar, talvez, ter uma desnutrição. Antes de você pensar em fazer uma dieta diferente, né? Que exclua alimentos de origem animal. Antes de você pensar numa dieta, em alguma coisa que te faça mal. Descobrir uma intolerância alimentar, uma alergia. Você já se alimentava ali. O que você gostar? O que você gosta de comer? O que compõe essa alimentação? Isso vale para a pessoa que está em uma dessas descobertas. para a pessoa que quer emagrecer, para a pessoa que quer ganhar massa muscular, para a pessoa que quer entender por que ela está tão indisposta. Então, tem uma pessoa que se alimenta ali e sempre se alimentou. Então, a gente vai pegar a dieta da blogueira e descobrir o que a amiga faz. Sendo que ela ali já sabe o que ela faz. Ela quer o que ela quer, né? O que ela faz. E a gente está falando muito sobre o que comer, né? E uma dúvida até que eu tenho, que eu acho que é uma dúvida que devem te fazer essa pergunta direto é assim, quantas vezes eu preciso comer. Existe isso, assim, de fato? Tem que fazer três refeições por dia ou não? Tem que comer de três em três horas ou, né? São tantas coisas que a gente escuta. É maromba de três em três horas, né? É, com ovo e... Se não cresce, se não cresce. É igual postar foto na academia. Não postou foto na academia e hoje não está pago. Se não cresce. Não vai crescer, gente. Eu sinto muito. esse tempo, que a minha...